Hoje é o penúltimo dia do ano e vamos dar continuidade a essa quarentena da transformação, uma vez que até amanhã, no último dia do ano, você terá a oportunidade de subir no altar e se entregar incondicionalmente, completamente, de forma voluntária, como sacrifício vivo no altar do Deus vivo em prol da resolução desse problema impossível ou da realização deste sonho humanamente, falando, impossível também de ser realizado. Mas como o Deus do Monte Sinai é o Deus dos impossíveis, então, por meio da nossa entrega, por meio do nosso sacrifício, Deus se manifestará e ficará em evidência na vida daqueles que vão se entregar. No capítulo 4, no versículo 27, diz o Senhor a Arão, o irmão de Moisés, que era escravo, que estava no Egito, vai ao deserto, ao encontro de Moisés, e ele foi e encontrou no monte de Deus e beijou-o. Arão, ele não perguntou o porquê, Arão, ele não deu desculpas, Arão simplesmente ouviu e obedeceu, saiu do Egito, não sabemos como, mas certamente escondido, foragido, foi ao deserto, guiado pelo Espírito de Deus e encontrou seu irmão ali, E aí, justamente no monte de Deus, houve o encontro de dois irmãos depois de 40 anos. Na verdade, depois de 80 anos, já que Moisés não foi criado com seus pais biológicos, mas sim com a sua mãe de criação, a filha de Faraó. E depois, aos 40 anos, teve que fugir do Egito, porque foi condenado de morte, a morte pela sua família de criação, e foi rejeitado pelos hebreus, que disseram quem te constituiu como rei ou príncipe sobre nós. Arão foi, obedeceu, e ali no monte de Deus, o encontrou, e diz o texto, e beijou. Quer dizer, quando a gente vai para o altar, Deus faz com que haja reconciliação, com que a família se una. Quando a gente vai para o altar, quando a gente obedece a Deus de forma sincera, humilde, então Deus faz com que haja união ao invés da separação. É claro, no início haverá oposição, críticas. Haverá, no início, dificuldades para aqueles que não foram revelados, de crer, de aceitar, mas para aqueles que creem, que aceitam e obedecem, a exemplo de Arão, esses são surpreendidos porque são guiados por ele no deserto. Deus quer guiar você neste novo ano que iniciaremos em poucas horas. Deus, ele quer fazer com que haja reconciliação entre você e os seus pais, e os seus irmãos, e os seus filhos, entre a sua família, a família da sua esposa e vice-versa. O lugar da reconciliação, do encontro, é o monte de Deus. Está aqui, olha. Reciclo 27. Diz aqui, é o encontro do teu irmão e foi e o encontrou no monte de Deus. O monte Sinai é o monte de Deus, é por isso que nós vamos. Eu vou viajar 11.200 quilômetros até a Arábia Saudita. São 18 horas de viagem. Depois nós temos mais três horas da fronteira até o pé do monte. E depois teremos mais cinco horas de escalada, sem trilha. E nessa época do ano faz muito frio. Máximo de quatro e mínimas de três abaixo de zero. É um sacrifício para todos nós, bispos. É um grande sacrifício para todos nós que já passamos dos 45. Uns estão 47, como eu. Outros já estão na casa dos 50. Outros estão na casa dos 60. Outros estão na casa dos 70, é exemplo do Bispo Macedo. Mas nós vamos. Vamos com a fé. Vamos com a coragem. Vamos com a confiança de que Deus proverá. E cada passo que nós estivermos dando em direção ao topo do monte será uma resposta de Deus para aqueles que vão subir o altar ainda nesse último dia do ano, amanhã, para apresentar o seu sacrifício. Se você diz, Bispo, eu não tenho paz. Eu subi no altar, mas eu não estou com certeza de que eu fiz tudo que estava ao meu alcance. Você ainda tem tempo de entregar o seu pedido, o seu sacrifício. Se caso você diga, Bispo, eu não estou em paz porque eu não consegui vender ou sacrificar aquilo que eu prometi. Mas você deve ficar em paz, tranquilo. Por quê? Porque se você está obedecendo o que a fé lhe pediu, depois, quando você tem em mãos o seu sacrifício, você cumpre com o seu voto, seja ainda este ano ou no ano que vem. O que importa é que você deixe o seu pedido no altar até a virada do ano, para que a gente possa levar ao monte Sinai. E diz o texto sagrado mais ao respeito. E relatou Moisés a Arão todas as palavras do Senhor com que o enviara e todos os sinais que lhe mandaram. Então Moisés deu testemunho para o seu irmão mais velho. Falou do que Deus lhe havia falado e falou também dos sinais e todos os sinais que lhe mandaram a fazer. E Arão creu. Creia, meu amigo. Creia que os seus familiares, um dia, verão em você um exemplo a ser seguido. Seja você o irmão mais novo ou o irmão mais velho. Não importa. O que importa é que você seja servo de Deus. E quando a gente obedece a palavra de Deus, a gente se torna um exemplo para os outros. Neste domingo, que vai ser o primeiro domingo do ano, eu quero lembrar a vocês que nós estaremos realizando um evento muito especial. Você vai trazer uma garrafinha com água, porque o primeiro milagre que o Senhor Jesus realizou foi a transformação da água para o vinho. Foi na família. Foi no casamento. O vinho é símbolo de alegria, de prosperidade e de felicidade. E Deus, Jesus, transformou a água em vinho. Ele quer transformar a sua vida e a sua família através de você. Por isso, prepare já uma garrafinha com água para que você possa levar a Igreja Universal neste domingo, seja na Concentração de Fé em Milagres, às 9h30, aqui no Tempo de Salomão, ou às 7h da manhã, no jejum do Espírito Santo, ou às 18h, na Vigília do Espírito Santo, quando estaremos juntos nesse domingo tão especial intitulado o Domingo da Luz. Vai ser a Vigília da Luz. Sobre isso eu falo durante a semana.